Fala galera, beleza? Tiago Pirata aqui, bora falar sobre Mega Man, né? Mega Man aqui do celular. Cara, eu fiquei bastante surpreso agora porque eu consegui uma espada, né? Olha só que louco. E é muito legal usar a espada, eu tô realmente viciado em ficar cortando os outros. Engraçado que isso é uma das coisas que eu mais reclamava na série clássica, porque eu sempre achei que o Mega Man deveria ter uma espada, cara. Assim como o Zero também deveria ter um modo de atirar, né? Porque, olha só, é muito mais fácil se bater com a espada, olha só. Muito mais fácil. Eu lembro que o Zero no X4, eu até brincava, é difícil jogar com ele porque ele não atira, né? Mas depois que você pegar a manha, é até melhor jogar com o Zero. Porque você não precisa ficar carregando a arma. Ah, e uma coisa que eu notei aqui, que eu só notei agora e não tinha notado antes, é que pra você carregar aqui, você aperta o botão uma vez só. Nossa, tanto de bicho, né? Eu aperto o botão uma vez só e ele carrega. E... Tipo assim, você só aperta uma vez e ele carrega sozinho, entende? Você não precisa ficar segurando. Da primeira vez que eu fiz o primeiro vídeo, eu achei que tinha que ficar segurando. Mas não, é só aperta uma vez só. Olha só, é muito mais fácil jogar com a espadinha, né? Nossa senhora. E realmente, eu sempre reclamei disso, do Mega Man não ter uma espadinha e tal. E finalmente, né? Aqui, um jogo pra celular. Eles fazem isso, né? Colocam uma espadinha no Mega Man. Eu não... Tem até uma capa clássica. É... Não sei qual é a capa. Acho que é do Mega Man X5, sei lá. Que ele usa a espada, né? Depois disso, eu acabei não jogando mais. No... Por falta de tempo e tal. Daí tem... Ficou muito tempo. Eu fiquei muito tempo sem jogar o Mega Man. E... Esse negócio de energia é muito estranho, né? Esse chão de energia. Hum... Então, eu... Eu fiquei muito tempo sem jogar o Mega Man. Por falta de tempo. Por falta de tempo, cara. Então, eu não cheguei a jogar nenhuma versão. Pelo menos que eu me lembre. Que eu me lembre. Com o Mega Man com uma espada, né? Mas... Esse chão é muito esquisito, né? Nossa, olha só que coisa. Eu odeio essas partes assim com esse monte de bicho. Isso me lembra... Quem já jogou o Mega Man Legends? O Mega Man Legends é bom demais, cara. Nossa, tem muita gente que não curte muito o Mega Man Legends, mas eu gosto pra caramba. Eu acho muito legal, cara. Olha o tanto de bicho. Aqui até que não tem muito bicho não, né? Mas do nada, assim, vem um monte. E pode reparar que eu tô ruim pra caramba nesse jogo. Mas mesmo assim, é difícil você morrer, né? Mesmo vindo um monte de bicho, assim, de uma vez, tá? Eu não sei porquê, mas eu preferiria que o carregamento do tiro fosse que nem antigamente. Apesar que não tem muita lógica, né? Se você ficar segurando o botão e ele carregando. Talvez seja melhor, né? Você apenas segurar por algum segundo. Apertar uma vez, né? No caso, segurar assim por... Sei lá, um segundo, aí ele já carrega sozinho, né? Não é simplesmente apertar o botão, não. Você tem que dar uma seguradinha rapidinho. Aí depois você pode soltar que ele carrega sozinho. Bom, eu adorei essa fase usando a espada. Gostei demais. E é isso aí, pessoas. Curtem o canal aí, dê um like e compartilhe, né? Compartilha pra aumentar a família, hein, pessoas. Um forte abraço pra todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.